Cláudio Barazal, estou aqui na Hyundai da Pevel, mais uma vencedora do primeiro troféu alta qualidade. Pela escolha da nossa audiência, quem recebeu o troféu em mãos, Fauzi, que está aqui ao meu lado, gerente aqui da loja, porque essa é a sua concessionária HB20, é a Hyundai da Pevel. E aqui você encontra o seu HB20 e vai realizar o seu sonho. E não precisa fazer muito não para realizar o sonho, né, Paulo? Nada, nada, nada. Nós temos a taxa 0, temos a taxa 0,99 e um planinho especial que eu vou passar para vocês aqui, por terem espectadores de alta qualidade. HB20 1.0 Comfort Plus com áudio, R$ 38.150, com uma pequena entrada e o saldo em 60 parcelas de R$ 715. R$ 715 mensais e já vem completo de fábrica. Completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travamento central, airbag. E você merece também uma garantia excelente, porque a Hyundai acredita no que faz. Por isso, a da Pevel dá cinco anos de garantia? Sem limite de quilometragem. Qual o endereço, Fauzi? Avenida Anacosta, número 66, aqui ao lado da Igreja Coração de Maria, pertinho do coração. Que telefone? 3229-7272. Se você está em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, 2.960. Mais informações, acesse dapevel.com.br. Mais uma vencedora do primeiro troféu alta qualidade. Escolha da audiência. Hyundai da Pevel. Seu tempo, sua marca, sua paixão. Hyundai HB20. Econômico na manutenção e qualidade, a ponto de receber esta garantia. Na Tapevel, o HB20 tem taxa zero. Tapevel HB20. Seu tempo, seu carro. Tapevel. Tapevel. Tapevel.